Fala galera, beleza? Pelo Mendes aqui, bom gente, cá estou eu para mais, e bom gente, no vídeo de hoje, mano, isso aqui vai ser o começo de uma série aqui no canal de desafios, mano, como que vai funcionar o vídeo de hoje? O vídeo de hoje, mano, um inscrito meu, que também é meu amigo, me desafiou, mano, a empinar um quarteirão inteiro, mano, isso mesmo, rapaziada, um quarteirão inteiro é daquela esquina, eu vou dar um zoom ali pra você dar daquela esquina, até essa esquina aqui, ó, isso é um quarteirão, Eu não sei quantos metros tem um quarteirão, tá, vai aparecer aqui em cima quantos metros tem que eu vou pesquisar, mano, se eu conseguir um quarteirão, o próximo alvo vai ter dois, se eu conseguir dois, mano, já pensou um quilômetro empinando, esse é um dos desafios pra frente, mano, se você é inscrito aqui no canal, já vai aí, comenta um desafio empinando, bebendo água, dando cambalhota, falando placa, não sei, mano, comente aí que eu vou estar dando coração e eu vou estar fazendo um vídeo fazendo desafios dos inscritos na bike, beleza, mano? Então, então, mano, esse vai ser o vídeo de hoje, se você já gostou da vida do vídeo, mano, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, mano, e é isso, mano, eu vou fazer um alimento mais rápido, porque eu acho que eu vou tentar bastante antes de conseguir, né, mano, mas é assim, mano, o vídeo é tentando, se você não quer ficar aqui vendo eu tentar, então já sai do vídeo, porque vai ser tentando, então, mano, esse vai ser o vídeo de hoje e vamos às primeiras tentativas. Mano, vamos pra primeira tentativa, velho. Vixe, até longe, até longe, até longe. Eu acho que eu vou botar no título de um quilômetro, mano, porque um quarteirão eu acho que eu vou manjar muito insato, tá ligado? Porra, vixe. Falou. Mais uma tentativa. Tá fraco isso aí, fraco, fraco. Vai. Ah, cara. Não, até, até bom, velho, até bom, tu. Mas eu vou conseguir, cara, você dá, olha. Foi o bonzão, tu, ó. É doido, vixe. A moto, vixe. Tá logo. Mesmo lugar, ô meu Deus, tá longe. Tá mais, tá muito leve. Já peguei as manhas, já, mano. Faz mais de uma semana que eu não empino, mano. Eu tava viajando, então eu tomei sem jeito, mas eu tô pegando a manha de novo. Olha, vixe. Faltou isso aqui, ó. E aí eu lembrei que o freio da frente tem que ficar aberto. Ele tava fechado, aí a gente faz o equilíbrio, tá ligado? Agora eu abri ele, agora eu vou conseguir. Já falta isso aqui, ó. Agora vai. Vai. Já subi, só eu não tinha deixado. Parece que eu vou ter que fechar o freio de novo, mas eu vou conseguir. Porra, tá fechado. Foi quase, viu? Foi quase, cara. Quase. Vamos ver. Ah, meu. Só pensei que eu ia conseguir, ó. Oi, você fez a torcida pra cá, né? Pois é, né, velho? Ah, eu vou errar aqui. Eu já falei assim. Descansa, velho. Bom, eu vou dar uma descansada aqui, rapaziada, que eu tô morto, mano. Descansar de uns dois minutinhos eu volto. Vamos ver o caminhão réde, meu irmão. Tá agora ou nunca? Mano, desafio cumprido, velho. Mano, eu acho que a esquina, a esquina era a minha chinela. Eu fiz isso aqui, ó. Empinando, eu passei assim, ó. E caí, mano. Muito top. Pra tu ver que a gente já começou com um desafio rádio pra caralho. Eu quase caio, tô muito cansado. Mas, mano, desafio cumprido. Ah, o Rafael até segurou a bicicleta pra mim, valeu. Desafio cumprido, mano. Valeu a pena, tá ligado? Mano, eu não tava conseguindo empinar desse tanto aqui, já tem muito tempo. Mas depois dessa prática aqui eu consegui. Então, mano, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like que eu tô muito cansado, mano. Então, se você gostou, já deixa o seu like, segue no canal, compartilhe o vídeo. Comenta em novos desafios que eu vou estar dando no coração. Eu vou fazer um vídeo fazendo desafio dos inscritos. Parte 2. E a nós, valeu, falou. E tchau. Tchau.